Esse apareceu um stupido... uncon Ninguém faz isso aqui mesmo? É o botão do mouse, mano Como é que mata esse bicho aqui mesmo, gente? O botão do mouse Que mouse! O botão do controle, mano O W do controle O mouse O mouse tá ali, mas eu não jogo com ele, não Deveria Nem Nem no dash eu jogo com o LP Com o mouse e vou jogar aqui É, não tem FPS É o controle, mano A in-assiste do jogo é quebrado Tem que usar Agora é o modo fácil, então É o que? É o modo fácil Não é que é modo fácil, é o modo Vendeção de alma É o modo vendeção No caso do dash, é vendeção de alma Quanto mais você vende, melhor É, a primeira ideia é que você tem que vende alma mesmo Não, me refiro a jogar quando você joga contra os outros Também, porque os outros devem ter gastado pra ganhar Na verdade, o jogo vai ser caixa com DLC, não é pitch 1 É, tenho, né Geralmente não é assim 90% dos itens que são quebrados no jogo, qualquer um pode ter, não precisa de DLC É, não tem que ser É, não tem que ser Só é quebrado, né Pode ser E tanto itens quebrados no jogo, é nada A única coisa que você precisa de DLC é pra trocar o meta do PV Eu meto a PVP qualquer bosta É muito fácil pegar o item quebrado Que é pra Fish to Play também Um dia, tá de bom ser na sub, esqueci Quem sabe se dá pra cromentar o time certinho Hum? Quem sabe se dá pra cromentar o time do down O Aegis mesmo agora tá bem diferente o time de down Se for igual era no Trigger, é de boa Se for igual era no Trigger, é de boa Agora não Nossa, a dano subiu pra caralho Agora não . 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 Brake, se rola hein, já falta um Blast, uma vida. Tô com tudo furo aqui, velho. Foda que se ele tomar Brake em cima assim, que a gente vai perder o maior tempo. Ele vai tomar. Puta que... Que foda aqui. Faltou o Ranger, irmão. Acho que nem com Ranger, velho. Ia com Ranger, né? Acho que foi o Rangerzinho mesmo. Tinha de fazer um rifle, irmão, um tiro agora. Eu já falei, eu vou jogar de Ranger agora. Ficou legal. Por isso que mexeram tanto na classe, ela ficou toda hora. Dá pra você jogar de pé. Só por isso mesmo que eu vou fazer. Porque eu me recuso a jogar de Ranger do outro lado do mapa. Quem ainda morreu. É. Agora é a hora da verdade, sabe quem tem o pior dano do grupo aqui, velho. Deu. 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 Tem um bom motivo. Tem um bom motivo. Será que é questão do crítico, né? Será que deu azar com crítico também, né? Em esse ponto também. Sei lá, pega o pé que ele joga ele de eine sub. Porque também resolveu. Ono de nós, no caso. ... ? O teker tá certo, cara. Ah é, não tem outro ataque que ele vai lá aprofundando o ar antes de... É só meu Triggerzinho. O amor de Deus, esse aqui é melhor do que do outro. Só fala o mesmo. Porque nem que eu já enjoei dela depois ir habitando. Ah, ele é legal. Mas a do Trigger é mais legal. A do Trigger é mais legal. É a mesma. Não tem mais, deixou mais rápida ela, a eletrônica, é legal. Não diga. Cumpriram o papel, mano. Vai ter a poder. Beleza. Tomei hit das duas seguidas. O cara morreu aqui, mano. Eu tomei hit das duas seguidas. Desculpa já, mano. Pode ver que entrou uma abelha no quarto. Não, não. Tô não dando, não tem como entrar abelha. Tá, não pode dar essa desculpa. Agora se for uma barata, que é muito raro, mas se for uma barata do tamanho do meu mouse eu vou embora. Sem seguir aí. Tem uma voadora, mano. Nossa, eu deixo o PC pra ela. Deixa o PC aqui e ela joga no meu lugar. Barata as coisas. Eu vou esquecendo aí que eu perdi uma partida, a gente competiu no teste, com um guri que entrou uma barata no quarto dele, ele entra em desespero e sumiu. Não era você? Não, era um amigo meu Desconfio Não vou ficar tão puto na minha vida igual nesse dia Mas ele não perdeu? Eu perdi Ah, tu perdeu? Eu perdi e ele tava no meu time Ah, tava um certo Era o modo 3 vs 3 Ele vazou, ficou 2 contra 2 Ele ficava desempregando o kill Ele ficava correndo da barata A barata era do time inimigo Tava torcendo pelos inimigos Tem que usar todas as táticas pra ganhar Olha lá, bora essa cutscenezinha aí num style changing Já cortei tudo É isso E aí E aí E aí E aí E aí É pra grindar por 70 Tem que usar isso aí Deixa eu pegar isso aqui e guardar Vem de novo Vem de novo Vem de novo 9 minutos 9 minutos 9 minutos Não grupei nada mano, nem uma 8 estrelinha Que pena né Não grupei nada